Jornal da Cidade, oferecimento Ricardo Alfajóias, 40 anos de tradição, duas lojas no centro de Lavras, 98702-6505. Amazém da Ração, qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente a Semig, 3821-8382. Oi, hoje é terça-feira, 14 de julho, e nessa edição do Jornal da Cidade, a gente continua falando da pandemia do novo coronavírus. O prefeito José Cheren explica por que não aderiu antes ao programa Minas Consciente e garante que o Comitê de Enfrentamento à Doença continua atuando. Tem ainda o perigo da contaminação nos bairros. Aqui em Lavras vai ter um mapa com os casos em cada região e eu ainda trago a previsão do tempo de quarta-feira. A pandemia do novo coronavírus continua sendo assunto na cidade e também aqui no Jornal. As mudanças do programa Minas Consciente começaram a valer nesse fim de semana. A partir de agora, é o governo do Estado que dita as regras do isolamento social em quase todas as cidades mineiras, incluindo Lavras. Durante uma live no Facebook, o prefeito José Cheren explicou por que o município não aderiu antes a esse plano e garante que o Comitê de Enfrentamento à Pandemia segue trabalhando normalmente. Eu vou divulgar daqui um pouco um mapa a respeito do município que o Comitê me ajudou a fazer, a coordenadora, principalmente o professor Josiane, os modelos matemáticos, estatísticos e geográficos e nós vamos ver que o coronavírus está disperso em toda a cidade. Não tem um bairro de maior ou menor concentração. Então tem que fazer especificamente, mesmo dentro do seu bairro, tomar todos os cuidados. Usar máscara, lavar as mãos, tomar cuidado quando você vai na padaria do próprio bairro, quando você conversa com uma pessoa do próprio bairro, porque a doença disseminou, é uma infecção comunitária mesmo em todos os locais. Então o local não está no bairro, está disseminado, não completamente de maneira homogênea, lógico que tem uns locais que tem mais que os outros, mas muito de maneira homogênea. Em todos os bairros praticamente existe isso. E olha só, durante essa live o prefeito ainda fez um alerta para quem está nos bairros. O contágio está acontecendo em toda a cidade e o prefeito pretende divulgar um mapa de contaminação dividido por bairros. Mas hoje eu quis muito trazer a minha explicação do modelo anterior e por que nós não aderimos ao Minas Consciente Interiormente. Uma que eu acho que o comitê é nosso extremamente competente, com pessoas envolvidas que devem ter estudado sobre o coronavírus pelo menos umas mil horas, né? Eu devo ter estudado sobre o coronavírus pelo menos umas duzentas e muito mais próximo da realidade. Então agora é importante que o comitê se aproxime das macro-regiões ou entre em contato com o nosso comitê. Se o comitê acaba não, o comitê vai continuar na tarefa principal e mais árdua que é a gente fazer toda a pesquisa de enfrentamento da doença dentro do município de Lavras, a vigilância epidemiológica, as medidas junto à sociedade e gerando ali alguma tecnologia, alguma ciência, algum conhecimento para que possa servir no futuro também, né? E vamos continuando com o Jornal da Cidade, a hora da previsão do tempo. O mapa está chegando aí na sua tela e a quarta-feira aqui em Lavras deve ser de sol com algumas nuvens no céu. A temperatura fica entre a mínima de 15 graus e a máxima de 25. Seguimos sem chuva, venta mais, com rajadas de até 23 km por hora e a umidade do ar chega nos 46%. Gente, essa edição do Jornal da Cidade termina aqui. Hoje também é dia de live da Lisa no Instagram do Lavras.tv. Nessa terça, a jornalista Lisa Fávaro vai conversar com a assessora de comunicação do 8º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Edilaine. Elas vão falar sobre segurança pública nesse período da pandemia. É a partir das seis e meia da tarde nos stories do Instagram. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jornal da Cidade. Até lá!